Saí do poço, encontrei a força, não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca, não se perca pela boca que fale que trafica, a Roscana tá ali, então sai... Oi, seu da Tirao que separa a milita do militante, a favela achara o que? Soltem! Nós corremos das polícia mesmo sem ser traficante, para não escorrer, Soltem! Sete pessoal fã, pois é nosso sonho, e nessa Bahia sempre ferro e não me emponho, e apesar do THC não perco meus neurônios, e de novo eu torno ser redundante sobre o sonho, a gente tá na correria em um ano, e cê sabe que bem de maneira a gente tá aqui tentando, mas a gente é a dupla, cê sabe que até o fim, comparável na bala, viu? Ardente bate o Robin, ele não bate o Robin, mas você sabe que vai além, é que você não tá no front bem, aparentemente cê não combate bem, é porque agora eu não tenho que viver, cê não vai além, é porque na gripe vai, eu sou em pará, eu sou comparável ao alien, cê sabe muito bem, se a fala é técnica, a gente representa é melhor, cê sabe que agora é o terrorzinho ZNZO, é o esquino que passou na bandeira, conexão brava, o que sempre acontece, eu tinha assim, a gente faz a conexão que prevalece, irmão, respeito muito a trajetória de geral, só que agora, cê sabe que cê vai parar no hospital, a diferença, mano, que você às vezes olha prepotência, quem ganha batalha, quem tá rimando mais e nem experiência. Vem geral, só aqui, só pé de dentro. Arnalisa! 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 Essa cultura como é homem, essa cultura grita hippie, homens, hippie, homens Eu sei que esse é nosso sonho, eu sou verdadeiro Mas infelizmente a consequência hoje é seu pesadelo Sabe por que agora? Não se ilude Pampa que na base já vira o Fred Kruger Não muda de assunto, sabe que é idiota? Sou o Fred Kruger, você é o Fred na Copa Farnaca, meu amor, esse tá pegando Pampa que já chega agora te explicando Copa, calma, eu sou cruel Fazendo a rima, vim lá de Vila Isabel Só que tu não entende que é terra de Noel Aqui o estadual é a Copa e o crânio é o meu troféu Ei, o que eu penso você pega? Será que na base agora você é a rega? Calma meu mano, então explica Por que cada rima agora se edifica A gente quer ir embora e vai acertar o final Só que eu nunca vou rebaixar sua moral Só que você não entende o que me entristeceria Não vale a experiência, vale quem tá melhor nesse dia Porque é tudo aqui nessa ponta Por isso eu pego o mic e o Pampa não desaponta Analisa, 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 analisa Vem, a da gente vem Vem, a da gente vem Na bate vem coringa A verdade dói Sabe que rimando agora O rap corrói Você não tá entendendo E eu vou te explicar Comecei até errado Mas eu vou me consertar Na bate mais hobby Porque a verdade dói Hoje eu sou coringa Eu vim ser o anti-herói E não é um vilão Então eu aqui pena Porque é o vilão Somente para o sistema E você não entende Eles que são o alto E com o mic agora Aqui você não tá salvo Calmo É eu fazendo flow Só que você não entende Que o Pampa reparou Essa aqui é a parada É rima elaborada Você é meu amigo Nunca que eu ia te fazer de escada Calmo Eu saio o sonho Desculpa o que eu te digo Se eu chegar no campo Relaxa Leva comigo É com a rapa Pode ser lá na Lapa Essa aqui é a verdade E aqui é o Bang Bang Mas na Lapa hoje Eu vou tomar suculho do seu sangue Você é o poringa Agora eu vou esclarecer Toda a verdade é que agora Eu vou te dizer Você é o poringa do Hitlet Eu sou o Plock em Fenix Pra prova que eu posso fazer Você é história sem morrer Ooooooooh É, eu sou o Plock em Fenix Porque nessa rima é um show Você é meio campo lá no pute Eu sou o Pemízanora Vigitiminho no ar Eu não vou fazer um gol Você é sempre pergada Já é tempo no lota copa E nessa batida Você é idiota Na verdade você perde a linha Na Lapa a gente é cria A gente bebe com a funga carequinha Você tem ninguém que falar Os pego a referência é morrer A gente pra canalha é bem insano É capaz de nós ficar por dentro dessa função Joga nas costas do prédio Eu foda e o Firipão É só questionamento, cê sabe que é tudo com base de argumento A diferença é que até o fim, eu que sou uma coringa Tô vilão esquecido, você é um pinguim Agora você só dá pra pensar, como é que eu acho que tá preparado Toda vez que a gente pega o micrach improvisado A escada, você passou debaixo dela e tá azarado É que eu falei isso, mas tá no lado É que fazendo rap eu danço com o flop Rap e feat, com rap eu fiz o feat Desde a época que eu cheguei e muito melhor do que eu achei Quando eu peguei o mic e me analizei Sou eu que joga mais, passar do Fred, não pode Samba que já chega agora e você toma um sacode Sabe por que agora ele desenvolve Não é Fred, eu sou fenômeno, não joga nada, ele resolve Eu vou fazer, vou ser campeão sem fazer, eu vou me chamar de Ru Cê sabe que agora eu vou ter que dizer, é qualquer aluz Não necessariamente quem faz gol é a contradição, Gabriel Jesus Não é Fred, eu tenho que ru Não faz você escroto, porque você só ganha se depender é dos outros Essa que é a verdade, então vê se você tá entendendo Que o Fompa que já chega rimando agora na base Eu vou te acessar Lógico que não, são várias funções, você se acostuma Roberto Firmino é novo, você é inermalvo, língua, não ganha porra nenhuma Eu sou o Fompa que também dá assistência Aneiro que você é o Firmino O Fompa que já chega, eu tô sempre aqui progredindo Só que você não entende, que eu já tô na fé Você não é o Firmino, o Rap não é sadio, cê é o Mané Ele come salada, só que passa vergonha Ele quer balancear a salada e depois um quilo de maconha Aneiro que você é o Boa candidato, o Sérgio Aneiro que você tá arrumado, a maioria dos temperos Aneiro que você tem que ir Sua, Ua, 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 Ua Não é isso, quando a gente vai tá feliz do que você fala Aí, daí, 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 daí... Aí, daí, 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 daí... Pessoal, agora eu vou vir dos papapá, ele... Aí, 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 aí Mas quem preferiu a rima e o freestyle do Tuzinho, só o terceiro round. Bota a mão pro alto e faz muito barulho, família. Tuzinho? Vampa!